Tive a sorte de encontrar-te e ser tua parte Demos voltas sem dar conta Chocamos mais que uma vez Somos leves e nem que segue Eu te lhe irei te ver Meu é teu O que é meu Se é teu O nosso selo O convite a trabalhar Serei eu Quero saber O teu poder Poder te obrigar Tive a sorte de encontrar-te e ser tua parte Temos voltas sem dar conta Chocamos mais que uma vez Tive a sorte de encontrar-te e ser tua parte Tive a sorte de encontrar-te e ser tua parte Tive a sorte de encontrar-te e ser tua parte Tivem Muito obrigado